Poderia se chamar Centro de Tradições Corintianas, o CTC. Mas é só uma casa gaúcha, fiel, assumida, ou quase isso. A gente é classe futebol clube, né? Nossa torcida tá sempre pra ele, né? Como a família é grande, já se sabe com que tamanho de panela e com quantos metros de mesa se faz o almoço farto de cada domingo. E com o tio Kojaque, o famoso São Fichão, que é do aperitivo, no comando da Cássia. Se eu tiver costela, não tem que o vasco, não vem do sul. Neste cantinho de Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul, a vida era bem diferente. Na casinha simples, que havia no mesmo terreno, onde Cássio se criou. De repente, ele veio o vizinho fazendo churrasco, sentiu o cheiro e a gente não ter. Quando nós tínhamos a casinha, nós tínhamos dois cômodos. E o Cássio, que era maior, ele dormia na sala. Não tinha como ele caber na cama, então ele dormia no chão. Grande é bom. E quem vê aquele baita homem de quase dois metros, não imagina que ali dentro tem um coração muito maior do que ele. O coração dele é gigante. Gigante, porque mudou radicalmente as condições da família. Minha mãe trabalhava com doméstica e tentava se virar pra poder nos alimentar. Gigante, porque tem um metro e noventa e cinco. E porque assim, a torcida o batizou. A vez que eu cheguei no Corinthians, lá, gigante, gigante. São seis anos, 351 jogos. O goleiro dos títulos mais importantes do Corinthians. Campeão da Libertadores. E na conquista do Mundial, eleita o melhor jogador na final contra o Chelsea. E a maior defesa da vida. A mais marcante. Eu acho que é o Diego Souza, né? Fez aquele milagre. Olha a chance do gol. Ficou na cara do Cássio, bateu. Até eu, caí do sofá lá em casa, que eu vi que eu não ia conseguir chegar pra dividir com ele. Eu tentei olhar pros dois lados, me posicionar e esperar. Um desvio do Cássio. Na memória dos corinthianos, quando se falar de Cássio, vão falar na defesa de Hugo Souza. O Cássio solta o Corinthians! Ver o gigante voar assim, por cima, aos 30 anos, é constatar um sucesso além do esperado. Se bem honesto, acho que nem meus melhores sonhos imaginaria. O início da carreira foi em Porto Alegre. Ele ficou dois anos no Grêmio só treinando, cara. Pensou em desistir. Era o quinto goleiro. Calma, que a tua hora vai chegar, um dia a tua chance vai chegar. Aí passou de quinto pra quarto, de quarto pra terceiro e foi indo. Foi para o PSV da Holanda. Passou quase cinco anos na Europa, praticamente sem jogar. Conseguiu um contrato com o Corinthians e a carreira, enfim, disse sim. Bateu o Cássio! Cássio nunca teve pai. E o Kojak foi o incentivo maior dele, sabe? Irmão da mãe, Siana. Tio e dindo dele. Foi uma referência de pai, né? Eu tentei ser tio, pai, educado da melhor maneira possível. O fogo e a luz simbolizam a vida e a vela acesa, o agradecimento. O tio Kojak nunca passa muito tempo sem vir aqui à gruta de Nossa Senhora de Lourdes, em Veradópolis. Pode perguntar para o técnico da seleção se não é verdade. Ele pode dizer que foi o Tite quem ensinou. Vamo, gente, vamo! João Ramos, o Kojak, é o técnico dos veteranos do Veranópolis. A geração que nos anos 90 levou o clube à primeira divisão gaúcha. O técnico era Adenou Bach, o Tite. E com o Kojak na cubrição técnica. Eu era uma sagista, né? Daí eu ia levar o Cássio sempre que estava junto. Olha só o que é, né? O destino, né? Sim, Kojak! O menino de Veranópolis foi ser campeão com o Tite no Corinthians. E a parceria continua em verde e amarelo. Deus preservou algo muito especial para ele. O que é o Tite?